Fala aí galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Gamers pra mais um vídeo e pessoal, muito obrigada aos seus inscritos Pessoal, hoje vamos comemorar com uma pizza, é... e olha que pizza galera Ó, minha mãe já tirou ela da embalagem, olha que top galera, minha mãe comprou uma pizza pra nós comer Tá sentada na cadeira, Sofia? Galera, pra quem não sabe, o inscrito ele mandou aqui ó, galera Olha o que esse inscrito mandou aqui, parabéns Rodrigo, adoro seu canal e eu estou esperando a Casa Monstro 2 Cara, muito um salve, é... eu te mando um salve mesmo, olha isso, eu sou de Maceió, galera, então um salve pra Maceió Vinícius Santos, você é de Maceió, então um salve pra Maceió e você também galera Sério, e... muito obrigado Vinícius, você... você... olha... você... é o protetor do meu canal Continua dando likes, porque o que é bom é estar no canal 13, mano Vinícius, eu tenho uma notícia boa, você será sorteado ysis, você... eu tenho uma notícia boa, fica rica onde eu vou conseguir trabalhar